Uma discussão após o jogo entre Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Mineiro, no último domingo, terminou, perdão, no último sábado, terminou com um torcedor de 42 anos esfaqueado em Bambuí, no centro-oeste de Minas. O caso ocorreu na noite do último sábado, no bairro Lava Pés. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima e outro torcedor começaram a brigar logo após o término do clássico. Bem, a vítima estava com um bastão de madeira e o outro torcedor com uma faca. Eles se agrediram até que um deles foi esfaqueado na barriga. O homem foi socorrido e levado para o hospital. Já o outro torcedor, de 40 anos, foi preso por lesão corporal e encaminhado para a delegacia.